Galo, galo Galo, galo Galo, galo Boa tarde, Léo Você é o zagueiro com mais gols com a camisa do Atlético, às vezes fica até difícil lembrar todos, né? Mas, esse adversário de domingo, o Berlande, você marcou contra o Berlande ano passado, lembra desse gol? Lembro, lembro, foi o primeiro jogo, se não me engano, do campeonato num jogo muito difícil onde nós fizemos o gol ali eu fiz o gol no finalzinho ali do segundo tempo e foi o meu 26º, se não me engano e a gente espera a mesma dificuldade nesse jogo de domingo e esperamos fazer um grande jogo para que a gente possa estar cada vez mais próximo aí da classificação e dando um passo de cada vez no campeonato mineiro Olha, como foi o retorno até que teve que dar ponto no sacrifício e depois o Roger falando também que você é um velhinho muito novo para ele, ele é um menino a gente procura trabalhar bastante para corresponder à altura dentro de campo a idade vai passando e com isso nós temos que trabalhar cada vez mais para suportar os 90 minutos para estar no mesmo nível dos demais então foi uma boa estreia uma boa volta no estilo Leonardo Silva com pontos no rosto e a gente espera poder dar sequência no campeonato poder dar sequência no ano com bons jogos e com vitórias que é o mais importante Leo, por falar nisso aí essa questão dos pontos você tem ideia de quantos pontos você já acumulou nesse período de atlético pegando de 2011 para cá? já devo ter para mais de 15 pontos foram 7 na testa mais 4 de ontem 11 4 na nuca 15 aí já passou esses 3 que eu me lembro já somam 15 pontos mas deve ter mais e dessas histórias eu vou lembrar de duas aqui para você me falar em questão de dor e em questão de preocupação o lance com o Rafael Marques que você chegou a machucar também e o Rafael acabou indo para o hospital queria que você lembrasse desse dia e o lance com o Leonardo que foi uma pancadaça de um jogo contra o Curitiba e acabou que meses depois ele estava aqui com você sim, sim com o Leonardo foram 6 pontos na testa 7 pontos na testa e 3 dias depois eu estava jogando eu estava em campo e um mês ou um mês e meio depois ele estava aqui presente conosco e brincando com ele eu falei até que ia descontar mas acabou que foi só na brincadeira e com o Rafael Marques ele foi um problema mais sério que ele teve mas eu sofri 4 pontos na nuca e já esses dois já estão computados nesses 15 não lembro de outros Léo como que você falou tem que trabalhar cada vez mais a idade vai chegando mas a gente vê que você continua muito forte continua com o nível de atuação que o torcedor é acostumado a ver e dentro do grupo o treinador sai chega outro todo mundo elogia isso para você diretoria como você recebe tudo isso já sendo um jogador experiente sabe de muito no futebol recebo com muita gratidão e isso significa que o trabalho vem sendo bem feito e os elogios não são por acaso são frutos de trabalhos frutos de muita dedicação nos treinamentos e de uma resposta nos jogos nada disso aconteceria se não respondesse nos jogos procuro não me empolgar já com a idade que tenho com esses elogios mas sim trabalhar cada vez mais forte para sempre corresponder às expectativas e sempre manter o mesmo nível porque assim que você é elogiado você também tem a responsabilidade de manter o mesmo nível de manter sempre as mesmas atuações e é isso que eu espero esse ano para retribuir não só com bons jogos mas com conquista também esse ano Léo você tem uma trajetória vitoriosa aqui no Atlético e o Gabriel esteve aqui durante a semana conversando conosco e falou que você é um espelho para ele você já teve a oportunidade de jogar com o Jamerson que acabou deixando o clube bem valorizado e ao que tudo indica mais um jovem promissor está surgindo como você enxerga esse seu papel de maturação desses jogadores auxiliando tanto dentro como fora de campo com responsabilidade também assim que você se torna referência de meninos de alguns atletas que sobem da base também você tem que manter esse compromisso com responsabilidade dentro e fora de campo não só com conselhos mas também da forma que se treina da forma que se deve jogar e com muita tranquilidade também procurando fazer com muita responsabilidade meu trabalho que fazendo com responsabilidade com certeza o reflexo disso se torna referência e também um bom fruto uma boa resposta desses meninos que sobem fazendo um bom trabalho dentro de campo e saindo até do clube antes do esperado amadurecendo mais rápido se tornando grandes jogadores numa competição que é tão importante no Brasil que é o Campeonato Brasileiro Libertadores e trazendo retorno para o clube também Léo, a gente sabe que muitos desses pontos na testa e tudo tem a ver com que são acidentes de trabalho que podem acontecer mas você acha que isso tem a ver também com a sua disposição com a sua altura o que você atribui a tudo isso? Pode ser pode ser não com a minha disposição muitos acidentes de trabalho acontecem porque talvez eu não corra de nada estou ali para qualquer coisa não tenho medo de nada e esses acidentes acontecem porque eu disputo toda a bola claro, não querendo me machucar mas procurando sempre o melhor para o atlético e sempre procurando o melhor dentro de campo para que o resultado seja sempre positivo e acontece Léo a gente lembra em alguns nomes na história que jogaram até aos 40, 41 anos por exemplo o Baresi o Mauro Galvão também jogou nessa posição jogou até uma idade mais elevada como que você vê o Leonardo Silva até quando que a gente vai estar acompanhando o Leonardo Silva jogando em alto rendimento? quem sabe vamos fazendo as contas ano a ano é difícil você planejar assim eu vou jogar até os 40 eu vou jogar até os 41 porque o futebol hoje está muito dinâmico muito mais rápido do que na época nas épocas anteriores desses jogadores citados mas eu trabalho mais me fortaleço mais a minha musculatura claro que desses anos de trabalho o meu corpo já tem um lastro físico para suportar e evoluir cada vez mais então quem sabe mais dois anos mais três anos pode ir até os 40 41, 39 eu espero jogando ano a ano e retribuindo respondendo em campo eu estou cada ano para que eu possa assim ter um parâmetro do que eu posso fazer Léo ainda em cima disso você projeta continuar no futebol de uma outra forma? há uma possibilidade mas tem que estudar tem que me preparar e isso pode acontecer sim não é uma é uma coisa que eu faço já desde menino então me preparando e procurando dar o meu melhor fora de campo nesse sentido para que eu possa também contribuir de alguma forma fora também não é só estar por estar tem que contribuir fazer algo diferente para que o futebol também possa crescer nesse sentido Léo ainda nessa linha não sei se o objetivo seria continuar como um possível treinador enfim um diretor é porque o Roger contou que acho que foi em 2001 o Tite entregou um disquete para ele e falou assim toma que isso aqui é o seu futuro e ele trabalhou brincando com umas pecinhas no computador enfim você já teve algum tipo de conversa com ele de perguntar como que funciona já saber se é muita pressão ou não apesar de conviver com vários técnicos não ainda não mas essas informações a gente acaba buscando até no próprio dia a dia de trabalho a filosofia a maneira como tudo acontece e a gente acaba absorvendo toda essa informação no dia a dia e posteriormente com certeza essas conversas acontecerão e serão bem vindas Léo o assunto da semana foi a saída do prato eu queria que você falasse como capitão como que foi ali a despedida do prato no vestiário era um jogador muito querido no elenco e se você já está pensando pode enfrentá-lo no campeonato brasileiro ou na copa do Brasil até nesse próximo ano nesse ano mesmo o enfrentamento vai acontecer é um excelente jogador foi uma perda não só como profissional como atleta a nível de seleção que ele é que nos ajudou bastante mas como amigo também eu considerava ele um amigo e a recíproca era verdadeira e foi uma despedida triste e comovente mas foi o melhor para o clube foi o melhor para o atleta são coisas que acontecem no futebol e agora além de amigo ele é adversário e a gente espera poder manter essa amizade à distância e que ele se dê muito bem no São Paulo é um grande clube também clube referência para que ele consiga fazer os gols que ele tanto sonha e também almejando uma copa do mundo o planejamento pessoal e profissional que ele almeja para que dê tudo certo falando ainda sobre futuro o curso de educação física que você faz é para já pensar nessa área e continuar no campo também na preparação além de ser um sempre foi uma vontade minha me graduar terminar os meus estudos que foi uma coisa que o futebol me fez interromper não consegui dar início à faculdade assim que terminei o ensino médio e agora voltei estou voltando a esse sonho estou estudando fazendo educação física pensando nesse sonho concluir esse sonho de me graduar mas também pensando num futuro pós carreira também e também é um início é um começo para que outras também formações possam aparecer então isso vai ser uma base obrigada